Agora vamos falar de empreendedorismo popular. O número de contratos fechados pelo Banco do Povo Paulista em Aracatuba dobrou no primeiro semestre deste ano. É que muita gente quis melhorar o negócio e optou pelo banco que tem taxas de juros bem mais baixas que o mercado privado. O Rubens já é cliente do Banco do Povo. Já são seis empréstimos feitos aqui. O último foi no início do ano. Tudo para melhorar o trabalho dele como fisioterapeuta. E tem algo no Banco do Povo que convenceu o Rubens a não pedir dinheiro emprestado em outro lugar. Os juros que é baixíssimo. A disponibilidade em eles me oferecerem a carta de crédito, né? Que aí você consegue juntamente com o fabricante do produto. E também novas oportunidades de estar adquirindo novos equipamentos. Os juros que o Rubens está falando é de 0,35% ao mês. Nem chega a 5% ao ano. Valor até 10 vezes menor do que as taxas cobradas hoje em muitos bancos privados. Juros baixos que ajudaram o número de contratos feitos aqui no Banco do Povo de Aracatuba dobrar no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram 212 empréstimos de janeiro a junho de 2017. E não para por aí. O valor de dinheiro emprestado nesse período aumentou mais de 90%. São mais de 1 milhão e 300 mil reais. Quase todo o valor dos empréstimos feitos em todo o ano de 2016. Eu acredito que devido à crise financeira, muitas pessoas ficaram desempregadas. Esse dinheiro é para fomentar a economia e a pessoa abrir o seu próprio negócio. Ou mesmo a pessoa física começar o seu negócio pequeno. Ou aquele que já tem a sua empresa aberta, ele poder estar aumentando o tamanho do seu negócio. As linhas de crédito vão desde 200 até 20 mil reais. Por categoria, né? Hoje, um primeiro crédito para pessoa física é até 3 mil reais. E para pessoa jurídica, até 7 mil e 500 reais. A procura aumentou e a inadimplência caiu nos últimos meses. A média de clientes que não conseguiam pagar as parcelas do empréstimo teve redução de 30% para 7%. Quem precisa sempre de uma mãozinha para melhorar o negócio procura ficar em dia com as parcelas. É o caso da Silvia, que é dona de uma academia e já está no quarto empréstimo no Banco do Povo. O dinheiro mais recente foi investido nesse tatame para ampliar as opções de aulas oferecidas no local. E a empresária já tem planos para pedir um novo empréstimo. É um juros simbólico que a gente paga. Então a gente consegue pegar mais financiamento, vai pagando, consegue comprar, investir mais na academia. Mal acaba de pagar um, já começa a fazer planos. Ah, já, antes de acabar já começa, já pensar o que a gente vai fazer agora no próximo investimento.